Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje estou aqui no lugar super interessante, eu que adoro museus e já vim, já estive aqui umas duas vezes, mas nunca entrei no museu. Aqui é o Museu Oscar Niemeyer, de Curitiba, é um lugar muito, muito legal. Vamos conhecer juntos então. E para minha surpresa, hoje não se paga por pedido. Pessoal, eu nem sabia que hoje era dia de entrada franca, né? Olha a fila. Bom pessoal, então vamos subindo aqui a rampa para conhecermos juntos o museu. I can't stop loving you I've made up my mind To live in memories Of the lonesome time Essa sala é? Afinidades Afinidades São vários artistas Vários artistas Brasileiros 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 Artistas Brasileiros 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 São os tempos Erro Hoje house Had the hours That we once knew No long ago They still make me move They say that time Here's a broken heart But time has to steal Since we've been apart I can't stop loving you Diadema de noiva secai Adorno masculino para o casamento E essa é a dona feminina Que coisa mais linda Olha a cabeçaria Adorno de cabeça feminina Tem gente Nossa Ai, eu amei esse aqui Ai, esse eu quero pra mim Minha cara Esse aqui também é a minha cara Mais uma sala aqui Mundo mágico dos ninjas Música 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 Pessoal, agora vamos entrar na sala de Da Vinci, quinhentos anos, vamos conhecer. Olha o paraquedas que ele inventou, esse projeto aqui, que interessante. A base quadrada é descrito por paciência, o capitão, a minha prática são os soldados. A base quadrada é descrito por paciência. A base quadrada é descrito por paciência, o capitão, a minha prática é descrito por paciência. Uma das obras mais famosas de Leonardo da Vinci. O quadro, a anunciação. A famosa Manalisa. Estar no Museu de Louvre, em Paris. Cecília da... João Batista. O quadro é descrito por paciência, o capitão, a minha prática é descrito por paciência. O quadro é descrito por paciência, o capitão, a minha prática é descrito por paciência. E de Andréia Del Varrote. O quadro é descrito por paciência, o capitão, a minha prática é descrito por paciência. O quadro é descrito por paciência, o capitão, a minha prática é descrito por paciência. Olha o que estamos vendo aqui, gente. A Santa Ceia, a Santa Ceia tentada por ele. Está em Milão. Eu acabei de chegar de Milão e não consegui tickets para entrar. Imagina, tem três meses de fila de espera. No mínimo. Santa Ceia, a Santa Ceia maravilhosa, invitada por Leonardo da Verde, que está em Milão. Agora... Pessoal, hoje não tem visitação aqui no olho, porque está em reforma. Uma pena, né? Mas Deu para conhecermos A exposição As exposições Conhecermos Por dentro Desse maravilhoso museu Um espaço belíssimo Projetado por Oscar Niemeyer Muito lindo mesmo Que obra mais incrível É um grande olho Lindo né gente Pessoal Gostaram então Do museu Do Oscar Niemeyer Aqui em Curitiba Venham visitar E vão se encantar O que realmente é belíssimo Até o próximo vídeo Muito obrigada A ver O que é o próximo vídeo O que é o próximo vídeo Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL